Nós estamos há três anos sem perito para conferir os benefícios aqui concedidos pelo INSS aqui da nossa cidade. Desde que o Temer assumiu, começou esse desmonte do INSS. E quem são os clientes, os pagantes do INSS? É a população trabalhadora, não é o rico que vai lá, é o pobre, é aquele que precisa mesmo. O assalariado. O assalariado. Então não é prioridade, nem foi para o Temer e muito menos para esse governo que está aí, que é o Bolsonaro, assessorar ou dar estrutura necessária ao INSS. Esse não é o objetivo deles. Então assim, Ademar, a gente visitou, conversou lá com a Geisa Paiva da Silva, nos atendeu muito bem, gentilmente nos atendeu. Quero mandar um abraço e agradecer a atenção que disponibilizou a nós, para nós indagarmos realmente qual a possibilidade de vir um perito para a Lagoa Vermelha. E a notícia, infelizmente, é negativa. Não temos no momento qualquer possibilidade. A única possibilidade é o governo federal abrir um concurso. Quero ressaltar que Lagoa Vermelha, em 2003, onde a demanda era muito menor, tinham cinco médicos peritos em Lagoa Vermelha. Hoje não temos nenhum. E esse problema de você ter que ir fazer uma perícia, por exemplo, em Passo Fundo, Ademar, ele ocasiona vários problemas a quem mais precisa. Geralmente a pessoa já está sem o benefício. Não tem qualquer renda, não tem dinheiro nem para subsidiar uma passagem. Aí muitos questionam, ah, mas e a Secretaria da Saúde? A Secretaria da Saúde não tem esta obrigação. Não é obrigação, não é obrigação municipal de dar o transporte a perícias a Passo Fundo. Então, justiça seja feita. Não é uma das obrigações da Secretaria da Saúde.